Olá, bem-vindo ao canal Capuchinhas! No vídeo de hoje eu irei ensinar como juntar motivos em crochê com pontos baixos, que fica desta forma aqui, bem bonito, com um detalhe em relevo no centro. Então, pra começar, vamos pegar um dos motivos que você deseja unir, e vamos trabalhar com pontos baixos ao redor de todo ele. Vou começar fazendo o nozinho inicial, vou colocar aqui na minha agulha, vou vir em um dos cantinhos desse motivo, e vou fazer um ponto baixo. Feito um ponto baixo, eu faço três correntinhas. Em seguida, no mesmo lugar, eu faço mais um ponto baixo. Vai ficar com uma alcinha aqui no cantinho. Nos seguintes pontos da carreira, vamos trabalhar pontos baixos normalmente, um ponto em cada ponto da carreira do motivo. Chegando novamente no cantinho, vamos repetir o mesmo processo, fazer um ponto baixo, três correntinhas e novamente no mesmo lugar, mais um ponto baixo. E vamos continuar trabalhando em cima dos pontos da última carreira do motivo. Vamos trabalhar dessa forma por toda a volta, repetindo esse processo de um ponto baixo, três correntinhas e um ponto baixo, em todos os quatro cantos do motivo. Cheguei aqui, onde iniciamos essa sequência, no nosso square. Eu vou pegar, então, o primeiro ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo baixo, e vou fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, eu vou vir aqui dentro da alcinha, e vou fazer novamente mais um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixo baixo, e vou fazer novamente mais um ponto baixo baixo, e vou fazer novamente mais um ponto baixo 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 no topo de uma das alcinhas. Agora, iremos unir o próximo motivo, eu estarei unindo o motivo rosinha, e que, apesar dos dois serem motivos diferentes, ambos terminam com exatamente a mesma quantidade de pontos na última carreira. Então, vamos fazer uma correntinha, vamos vir exatamente no cantinho do próximo square, e vamos fazer um ponto baixo. E aqui, um ponto baixo. Vou ver no próximo ponto da última carreira do square, vou fazer mais um ponto baixo, e vou puxar a linha da agulha. Vou segurar, e agora iremos começar a trabalhar a união. Os pontos feitos junto com as correntinhas nos cantinhos, eles serão deixados fora dessa união. Iremos trabalhar apenas com os pontos que estão feitos diretamente em cima da última carreira do motivo. Feito aqui, então, o ponto baixo da união, então, o ponto baixo na última carreira do square. Eu vou... Tirei a linha da agulha, puxei, eu vou vir exatamente no correspondente ao dele, ou seja, tem aqui ponto baixo, ponto baixo no cantinho. Então, o próximo ponto baixo, que é exatamente o equivalente a deste que eu acabei de fazer. Eu vou inserir a minha agulha... No ponto, desta forma, e vou puxar a alça por dentro deste ponto. Desta forma. Feito isso, eu vou vir no próximo ponto da carreira e vou fazer mais um ponto baixo. Feito o ponto baixo, estica a linha, segura, vai no correspondente do outro lado, insere a agulha e puxa a alça. Vou explicar novamente como isso é feito. Eu venho aqui no ponto da próxima carreira, faço um ponto baixo normalmente. Feito o ponto baixo, eu vou puxar a alça da agulha, vou segurá-la. Vou vir no ponto correspondente do square do lado, vou inserir a minha agulha, vou puxar a alça. Desta forma. E aí E aí E aí Aqui está quase completa a união de um dos lados, falta apenas dois pontos antes de chegarmos à extremidade. Então, vamos fazer esses últimos pontos. Aqui está terminado a união de um dos lados. Tem esse ponto aqui, mas como eu disse, os pontos que são feitos nos cantinhos não serão contados. Esse ponto aqui está conectado com aquelas três correntinhas. Então, agora vamos fazer nosso próximo ponto, que já é aqui no cantinho. Irei fazer um ponto baixo, normalmente. Feito o ponto baixo, agora eu faço uma correntinha. Uma correntinha. Venho na alcinha do outro motivo, passo a minha agulha por dentro e faço um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Volto no cantinho do outro motivo e finalizo com um ponto baixo. Isso estará representando a sequência de um ponto baixo, três correntinhas, um ponto baixo. Fizemos um ponto baixo aqui, uma correntinha. A terceira correntinha foi feita unindo na alcinha do outro motivo, mais uma correntinha. Finalizo a sequência com o outro ponto baixo. Agora, eu irei trabalhar todo esse lado com pontos baixos. E iremos, novamente, fazer a união de mais um motivo desse lado. Para. Trabalhei os pontos baixos nesse lado do motivo, cheguei aqui na extremidade. Chegando na extremidade, vou fazer um ponto baixo, três correntinhas. E, no lugar de retornar aqui, continuar fazendo a volta desse motivo, eu irei adicionar o próximo neste lado. Será este. Feito as três correntinhas, virei aqui na extremidade deste outro motivo e vou fazer um ponto baixo. Feito o ponto baixo. Vou ouvir no motivo que eu estou adicionando. Vou fazer o primeiro ponto baixo. O primeiro ponto baixo da união. Puxei a alcinha e pego o correspondente do outro lado. Peguei o correspondente. Peguei o correspondente. Finalizei o... Novamente. Pego o ponto no motivo que eu estou adicionando. Faço o ponto baixo normal. Tiro a agulha. Pego o correspondente no motivo do lado. E puxo a alcinha. Como vocês podem perceber, para fazer esta união, um dos lados sempre estará todo trabalhado com os pontos baixos. E a união é feita quando trabalhamos os pontos baixos no square que estamos adicionando ao conjunto. Então, iremos trabalhar do mesmo jeito até chegar na outra extremidade. Cheguei aqui na união dos três motivos. Vou fazer o primeiro ponto do cantinho. Primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha. Vou vir aqui na união dos dois motivos. Vou prender a linha em qualquer lugar. As duas alcinhas. Com um ponto baixíssimo. Novamente, mais uma correntinha e volto fazendo um ponto baixo. Então, assim como fizemos com esse motivo rosinha, neste motivo aqui, iremos trabalhar com pontos baixos normalmente. E depois, voltar unindo o próximo motivo. Vou trabalhar aqui os pontos baixos. Depois, voltar unindo esse motivo. E unindo essa outra lateral também. Trabalhei os pontos baixos. Cheguei no cantinho. Então, fazemos aqui um ponto baixo. Três correntinhas. Pego o próximo motivo. Vou no cantinho. E faço um ponto baixo. Peguei aqui, dentro da alcinha do cantinho, faço um ponto baixo. Feito o ponto baixo, vamos trabalhar em cima dos pontos da última carreira deste motivo. Pego aqui, pego aqui o primeiro ponto. Venho no square do lado, pego o correspondente. Puxo a alça da agulha através dele. E vamos repetir novamente aquele mesmo processo de união. Terminada a união desses dois squares, chegamos aqui à união das quatro pontas. Então, vamos inserir a agulha no cantinho do novo motivo. Vamos fazer uma correntinha. Vamos vir aqui na união de todas as alcinhas. Vamos prender a linha e fazer um ponto baixíssimo. Feito o ponto baixíssimo, mais uma correntinha. Voltamos pro motivo que estamos acrescentando, fazendo um ponto baixo. Feito o ponto baixo, como foi dito antes, pra fazer essa união, um dos lados sempre será já trabalhado com pontos baixos. Como dessa vez chegamos aqui e já tá todo trabalhado, não precisamos ir e depois voltar. Vamos fazer o primeiro ponto e já iniciar a união desta lateral. Primeiro ponto. Vou vir aqui no primeiro square, no ponto correspondente. E vou puxar a alça da agulha. Segundo ponto. Venho no correspondente. E puxo a alça da agulha. E puxo a alça da agulha. Aqui está terminada a união dos quatro motivos. Pra ir acrescentando mais, é só seguir a lógica de que um dos lados sempre deve estar já trabalhado com pontos baixos. Então é isso. Obrigada por assistir a esse tutorial. Se você gostou, clique no gostei aí embaixo deste vídeo para ajudar o meu canal. E se inscreva para mais vídeos. E se inscreva no canal.